E bora falar de esportes. Ontem teve a volta do Brasileirão e o repórter Matheus Arantes vai contar pra gente como ficou o resultado dos jogos. Boa tarde, Neyla. Pois é, a data FIFA acabou e quem tá de volta é o Brasileirão, não é só o frio. Ontem o São Paulo fez 3x0 no Vasco, o Luciano fez o primeiro gol com uma falha de Léo Jardim e o Lucas fez os outros dois. O primeiro numa belíssima arrancada após furada de João Vitor e o outro de cabeça, com apenas 1x72, ele voou lá em cima e fez um belíssimo gol. Já no outro jogo da rodada tivemos Fortaleza e Atlético Mineiro, um Fortaleza muito valente. Apesar do empate em 1x1, o Fortaleza jogou mais de 30 minutos com o jogador a menos e mais 12 com dois jogadores a menos. E aí hoje, nesta quinta-feira, temos mais dois jogos da rodada, que são também outros times que vão se enfrentar no final de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo vai ter clássico contra o Fluminense, mas é um Flamengo mais desfalcado, sem Dela Cruz, sem Gerson, sem Rascaeta e Varela, que são jogadores que serviram as suas seleções na data FIFA. Já o Corinthians tem confronto direto por briga no rebaixamento contra o Atlético Paranense. Quem será que vai vencer, hein? Mas agora eu quero saber é outra coisa, eu quero saber o que está bombando nas redes sociais do Metrópolis Esportes. E olha só, o nosso post que está mais bombando é o de Felipe Coutinho. Ele chegou a marca de 10 jogos pelo Vasco, mas infelizmente para ele e para os torcedores do Cruz Maltino, o Coutinho ainda não venceu. Falaram que ele voltou querendo demais, mas até agora ele não tem uma vitória pelo time. São 10 jogos, 5 derrotas e 5 empates, hein? E neste total, destes 10 jogos, ele tem uma média de 44 minutos atuados, tem 80% de acerto nos passos e completou 7 dribs. Mas e aí, Negla? Você acha que o Coutinho voltou querendo demais e vai dar certo no Vasco? Fala pra gente! Matheus, o Vasco é sempre polêmico aqui no nosso boletim, né? A gente sempre segue falando aqui com você, com o João, sobre o time do Vasco e é o que a gente espera, né? A espera de melhora para o time aí com a chegada de Felipe Coutinho. Música